Música Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar Deitar no teu corpo, sentir teu perfume, teu carinho, até o banhar Lágrimas de sangue nos teus olhos, estima e mantira o balão Mãezinha, minha vida, a igreja quero consumir Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura a cruz consegui E dizer que na loucura a cruz consegui Olá, seja muito bem-vindo à paróquia de São Pedro Apóstolo Você que está nos acompanhando através do nosso álbum YouTube Eu convido você hoje, junto com a Márcia, que aceitou o convite da mãe A cantar os louvores a Santíssima Mãe de Deus Entregando as nossas vidas aos pés da mãe Pedindo a impressão da mãe Que ela possa levar aos pés do seu filho amado Nosso Jesus Cristo Que ele tenha um pericórnio de nós Das nossas famílias Do nosso Brasil Nesse mundo Que a gente possa entregar aos pés da mãe Nossos sonhos Nossos planos Todas as nossas angústias Todas as dificuldades que nós estamos passando Vivendo nesses tempos difíceis Que a mãe possa interceder por nós Que a Mãezinha do céu cuide de nós Que ela olhe por nós E nos ensine a viver bem E nos ensine o caminho de nosso Senhor Jesus O caminho para o céu Vamos iniciar o ofício A Imaculada Conceição Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus o salve E de filha de Deus Deus o salve Virgem Mãe de Deus Deus o salve Virgem Esposa do Divino Espírito Santo Deus o salve Deus o salve Virgem Mãe de Deus Sacrário da Santíssima Trindade Agora lábios de Deus Desenhar Deus o salve Virgem Mãe de Deus Deus o salve Deus o salve Teu salve Deus o salve Deus o salve Amor e sempre, e sempre é bem, Deus o salve e virgem, senhora do mundo, rainha do céu é ousida, se exige, estrela da manhã, Deus o salve e chega, de graça divina, como a ilusão. Da igreja, senhora, em favor do mundo, pois nos reconhece como defensor, Deus vos comeu, desde a eternidade, para a mãe do velho, como o qual criou, terra, mar e céus, e você sou meu, Quando Adão pecou, por esposa de Deus, Deus vos escolheu, e já ouviu antes, em seu tabernáculo, ou a obra de Deus, ouve mãe de Deus, minha oração, Ó que nosso peito, nos parabois, Deus o salve, coração. Anjo, Senhor, em mim os olhos, de vossa facilidade, e alcançado e de vossa amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, Para que eu que agora veneno com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive em a paz e em grave Sente meu favor e de soberana Liga, livre e livre com o Vosso valor Glória seja ao Pai, ao Fim do Amor também Que eu sou Deus em pessoas três Agora e sempre, e sempre eu venho Deus foi sua beleza, a palavra é o seu mar Como uma sagrada, a dia de fêmeza Casa dedicada a Deus sempre eterno Sempre preservada, virgem do pecado Antes que nascida, vos te esqueci e sangra No bem creditoso de amar com segredo Sois Mãe Criadora, dos mortais viventes Sois os santos, os santos, os santos, os santos, os santos Sois fortes patrão, contra mim Estrela de jantos, os santos, os santos, os santos, os santos E todas as suas obras, como ela sonhou Ouvir, Mãe de Deus, minha oração Toma que nosso peito, os santos, os santos, os santos, os santos E os santos, os santos, os santos, os santos, os santos E ao gostar de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para aquele que agora venha com devoção Vossa santa e matulada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor Que compara o Espírito Santo Viva e viva para sempre Amém Seja em teu valor Viva e soberana Viva e vivi de rio Com o vosso valor Viva e seja o Pai Eu fio amor também Que eu sou Deus Em pessoas três Agora e sempre E sempre em mim Eu sou sal e troco amor Do meu salomão A cada um conselho O meu de gerirão E diz o seu Pai São santos e amizão Tua mudançação Flores de divada A qual escolher eu Para ser mãe sua Para ser mãe sua E de nós nascer Como o Filho de Deus Assim como tem fruta O corpo original De nenhum pecado A encoste-me A encoste-me Vos que me habitais Lá nessas alturas E dentes Vos seu trono Sobre as promessas Ouve mãe de Deus Minha oração Toque com o seu peito Os clamores meus Coração Santa Maria Maria dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Que além do pecador Descamparai Minhas pesadas Onde, Senhor Em mim os olhos De vossa Viedade Que alcançarei De vossa Amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Veneno com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Para mim Alcançar O prêmio Da bem Aventura Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Para mim alcançar O prêmio Aventura Vossa santa Imaculada Conceição Viver Viver Veio Amado Assim Amém Sente em meu favor Virgem soberana Amorim Viver Inimigo Com vosso valor Glória Seja o Pai O Filho é o Amor também Que é um Sobreiro Em pessoas três Agora E sempre E sempre amém Deus, o Salve Virgem da Trindade Tempo Alegria dos Anjos E os Amores Exemplo Que alegras os tristes Compostas a ternência Porto de perleite E palma de paciência Sois Terra bendita Estás Doutor Sois a castidade Sem poderá Cidade Do Altíssimo O Parque Oriental Sois a Desagraçam Virgem Senhor Com o livro Chegou o rosto Entre as minhas Duras Traz-nos a senhora Entre as criaturas Ouvir Mãe de Deus Minha oração Qual que vosso peito Nos clamores Oração Santa Maria Rainha Dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora Mãe de Deus Que nem Pecador Desamparais Nem Desprezais Onde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai Alcançai-me De vossa Amado Filho O perdão De todos Os meus Pecados Para que Eu e agora Veneno Com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra Vida Alcançar O prêmio Da bem Aventurança Pelo merecimento De vossa Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que Compaio Espírito Santo Vive Reina Amado Amado Sempre Amado Sente Em meu favor Me descoberão Livra-me De mim Com o vosso valor Onde Seja Amado Eu Fio Amado 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 Eu sou Deus E Pessoas Três Agora E Sempre E sempre amei Deus, o sal e cidade De cor esvarecida De dar-me com armas De fortalecida De sua caridade Sempre abrazada Do dragão a força Foi por nós prostrada Ó mulher tão forte Jó Henrique da Judite Vós que alentaste Sussur a mim Desde o curador De Raquel nascer Do mundo só andou Por Maria do Deus Ó mulher por nós A minha companhia Nela amada Lá por lá da culpa Vem meia Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque vosso peito Os valores meus Oração Santa Maria Maria dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Segura Que a minha Amado Que a minha Amado Que a minha Desampara E tem Despesar Onde Cegai-me Os olhos De vossa Vierade E alcançai-me De vosso Amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que a parabenara Com devoção A vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por vencer do vosso Bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que como Pai Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Sente em meu favor Virgem soberana Amar Viva-lhe do inimigo Com vosso valor Glória Seja o Pai Ao fim Amém Que ele é um Só Deus Entre suas Três Agora Espere E sempre Amém Deus Nos salveu Anjo Tentando Atrasado Serviu De sinal O verbo Encarnar Para que o homem Soa São as alturas Descidas dos céus Para as criaturas Com os raios Com os raios claros Amado Aus Amém Amém Segunda Tira Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo E a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponte-se, Mãe, em os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vossa, amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção A vossa santa e matulada conceição Mereça a outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Por vencer de vossa e de desconfio Jesus Cristo, nosso Senhor Que como Pai, o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Vou ganhar teus mãos, virgem-nos com perda Que a sua ira, se a partir de nós Sente em meu favor, vinte soberana Grita em meu inimigo, com o vosso valor Glória seja ao Pai, eu fico amor também Que é um salve de Deus Em pessoas três Agora vem sempre E sempre amém Deus nos salve e viste em Mãe Amém Deus nos salve e viste em Mãe Deus nos salve e viste em Mãe Pois tu és esperança dos pobres errantes E segura um ponto dos navegantes Estrela do mar e viste em Mãe Estrela do mar e salve e viste em Mãe Deus nos salve e viste em Mãe Deus nos salve e viste em Mãe Santa Maria, Mãe dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Se glória no mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Onde Senhor em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vossa amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu te agora veneno com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar O prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vossa benditíssimo filho Jesus Cristo nosso Senhor Que compara e do Espírito Santo Viva, yeah, euam lá em casa Viva, yeah, euam lá em casa Viva jantar Viva, vossa venyência Viva jantar Beata, pra que eu te ateliç는 Viva,β exists, oficias vmadria Viva, vossa adiante Viva,トу, vossa 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 igreja Vossa 조vina Vossa amada Vossa amada Amém. Amém. Amém.